O Vale Cultura veio da percepção que as pessoas não conseguem consumir cultura porque é muito cara a cultura, uma entrada de cinema, uma entrada de teatro, um livro e as pessoas adorariam poder ter acesso a tudo isso. E a partir que tem Vale Leite, Vale Gás, Vale Tudo, por que não tem Vale Cultura? Vale Gás